Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Ontem nós realizamos na Comissão de Minas e Energia uma importante audiência pública para discutir o processo de consórcio que se busca autorização no CAD entre duas gigantes da distribuição de gás envasado aqui no Brasil. A Supergasbras e a Ultragás são duas das maiores empresas de engarrafamento de gás no Brasil e se o CAD aprovar esse consórcio, ela se tornará a mais importante detendo mais de 50% do mercado nacional. Em alguns estados, deputado Valmir, como a Bahia, vai ter 70% do mercado. E isso é uma ameaça concreta à economia popular. Por quê? Porque esse monopólio pode exatamente manipular os preços e impedir que o povo brasileiro tenha acesso ao botijão de gás, tenha acesso à condição de cozinhar o seu próprio alimento. Nós ouvimos nessa audiência os trabalhadores, ouvimos os revendedores, são mais de 5 mil revendas de gás no Brasil, e ouvimos as distribuidoras, a Supergasbras, a Ultragás e outras que vieram. E dizemos o seguinte, nós precisamos impedir que o CAD tome essa decisão. É uma decisão que cria insegurança alimentar em nosso país. E a gente vê que o CAD não atentou a isso. O CAD faz uma análise burocrática desse processo de fusão, sem levar em conta os interesses da maioria da população brasileira. Os revendedores deixaram claro que a maior parte do que vem sendo feito de redução de preço do gás de cozinha pela Petrobras não chega aos revendedores e, portanto, também não chega aos consumidores. Por quê? Porque essas grandes distribuidoras estão aumentando a sua margem de lucro e isso nós também não podemos admitir. Por isso, senhor presidente, é que vamos reagir contra essa decisão. E queremos dizer mais, vamos fazer uma reavaliação desse sistema de gás, de distribuição de gás no Brasil, que é altamente lesivo ao povo brasileiro. Precisamos estabelecer novas normas que garantam que outras distribuidoras entrem no mercado, garantindo a competição, garantindo que o povo brasileiro tenha acesso ao gás de cozinha. Muito obrigado.